Oi gente, então estou começando mais um vídeo aqui para o canal e agora a gente vai fazer um upgrade aqui no computador, a gente comprou algumas peças, meu esposo vai estar aqui mostrando porque eu não entendo muito, mas ele vai falar aqui direitinho. Bom, esse aqui é um HD externo que a gente comprou de 1TB para a gente salvar os arquivos que estão no notebook ou em algum outro computador, alguma coisa que a gente quer salvar, foto, né? Com o longo do tempo a gente vai juntando um monte de foto, minha esposa aqui também seus vídeos, então a gente comprou um HD externo, esse aqui é o adaptador que também a gente comprou, esse a gente vai conectar no notebook, que é onde vai alojado esse HD, que é o SSD, né? Para a gente tentar deixar o computador um pouco mais rápido, então a gente vai utilizar esse adaptador para a gente fazer esse nosso upgrade no notebook aqui da Vanessa. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto